Vamos começando a falar sobre esse secador aqui, quero dizer já de início que esse secador aqui eu tenho um amor por ele e um xodó e olha que esses dias eu tava pensando em praticamente dar, vender por qualquer 100 reais, eu tava com raiva dele vou contar mais ou menos a história resumida desse secador aqui eu não lembro exatamente o preço dele, mas eu comprei pela internet por 247, se não me engano não lembro se foi nas casas de Bahia, foi num desses sites que a cozinha é azul eu comprei ele em abril, deixa eu ver aqui, não, foi dia 4 do 12 de 2020 usei ele várias e várias vezes, escovei muitas vezes o meu cabelo, cabelo de outras pessoas nunca usei adaptador, mas depois de mais ou menos mais de um ano eu usando ele ele começou a faiscar dentro dele, saí faiscar dentro dele e daí eu fiquei com medo de usar e ele começou a se desligar sozinho porque super aquecia então eu fiquei com muita raiva e não queria mais ele foi quando eu abandonei ele mas eu só abandonei ele depois de um ano e pouco de uso então eu fiquei com muita raiva da TAIF e falei, não quero mais secador da TAIF porque não é mais a mesma coisa assim eu pensei, né? aí eu mandei pra um amigo meu consertar ele ele disse que o secador não tinha problema nenhum aí ele veio aqui em casa eu aproveitei e pedi pra ele olhar a tomada e ele olhou e viu que a tomada aí eu tô concluindo que o problema dele ou era a sujeira que ele abriu e disse que não viu nada e depois que ele me entregou o secador ficou bom então ou foi sujeira que tinha dentro quando ele abriu, limpou ou foi a tomada porque ele disse que um lado da tomada tava derretido então dos dois, um, ou foi a tomada ou foi sujeira, né? eu só sei que o meu secador tá muito bom muito potente aí eu trouxe esse daqui pra mostrar que é de 2200V de potência da gama esse daqui não chega nem perto, ó esse daqui esse secador aqui ele é muito potente ainda bem que eu ainda tenho ele Tormaline Ion esse secador aqui é na voltagem 127 é a voltagem daqui do Espírito Santo a potência dele é de 2000V mas parece que é mais eu faço uma escova no meu cabelo que eu sinto que nem precisa fazer chapinha eu faço chapinha porque eu sou viciada em chapinha amo chapinha mas olha, eu tô aqui com o cabelo escovado que eu escovei com esse secador aqui vou deixar eu escovando o cabelo com ele pra vocês verem o desempenho dele só com o cabelo escovado mas antes disso eu quero mostrar pra vocês aqui a caixa dele, ó ele não é tão barulhento não mas ele faz uma zoadinha boa dá pra conversar mas faz uma zoadinha boa ele tem 3 metros de cabo é muito cabo não usa o adaptador a tomada aqui é 20 amperes a caixa dele vem todas as informações que você precisa saber ó aqui vem um avisozinho pra não usar adaptador aqui vem as combinações dele, ó tudo direitinho aqui, ó ele é bem confortável pra fazer escova não fica engasgando ele é leve, não é cansativo em comparação ao meu secador Fox Ion Rosé, da Taif também em comparação ele é bem mais leve não cansa e é muito bom de fazer escova com ele essa parte aqui é removível é só virar assim, ó muito fácil de tirar, né? também muito fácil de colocar, ó não tem segredo sempre tem que tá limpando isso aqui e ele é assim, é muito bom ele não é pesado, como eu já falei, né? e eu faço uma escova assim, muito boa com ele sacador muito bom ele é só de 2 mil de potência mas parece que é mais e aí Vamos lá. Com os cabelos levemente úmidos, eu divido em duas partes, como no vídeo. Assim, eu acho mais fácil para eu escovar meu próprio cabelo. E vocês estão vendo que ele seca muito rápido, alinha também o cabelo muito rápido. E eu sinto que a performance dele não agride o fio. Então, eu vou puxando aí. Essa escova já está um pouquinho velha, já está boa de eu trocar. E sempre que eu vou fazer escova ou chapinha no meu cabelo, eu faço tratamento e uso proteção térmica. É muito importante a gente fazer tratamento do cabelo com máscaras apropriadas de alta performance. Porque aí o cabelo vai ficar tratado e a escova vai ser duradoura, né? É isso que a gente quer, que a escova fique duradoura. O meu ponto de vista sobre a Taif é que, para mim, ela é em primeiro lugar. Antes eu tinha uma paixão muito grande pela gama, mas a minha paixão hoje em dia é pela Taif. Então, se eu tiver que escolher uma dessas duas marcas, eu escolho Taif. Para mim, Taif tem uma durabilidade melhor e tem uma qualidade melhor. Eu gosto muito do desempenho dos secadores da Taif. Eu ainda gosto da gama, sabe? Mas se for prioridade, prioridade é Taif. Sobre o secador vermelho que vai aparecer aqui no vídeo, vou deixar o link do vídeo específico, eu falando dele, aqui na descrição do vídeo. Também vou deixar aqui na descrição sobre o secador Fox e um rosê, também da Taif, que no momento é o meu secador preferido. E dependendo do tratamento que você faz, a escova fica ainda melhor. E se pegar de mechas mais finas, o cabelo fica ainda melhor. É porque eu vou ficar em casa mesmo. Tô escovando só pra o cabelo ficar mais fácil, com aparência melhor, né? Que eu não tô gostando dele curto, cacheado. Então quando eu vou sair eu capricho mais, aí fica muito boa a escova. Tchau. 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 Eu até que tô pegando umas mechas um pouco mais grossas, ó. Tá vendo? Essa tá mais grossa, essa daqui tá mais fina, ó. A gente nunca deve esquecer de usar um bom protetor térmico e no final passar um olhinho bom também pra tá protegendo aí o seu cabelo quando você for fazer a chapinha. Ou se você não for passar a chapinha, o final você sempre passa aqui. Eu tô sentindo que o cabelo tá dando um pouco de frizz porque eu tô escovando aqui fora. E o tempo hoje tá maravilhoso, resolveu dar um pouco mais úmido. Então não é o lugar mais ideal pra escovar o cabelo, mas lá dentro tá muito quente. Então é sobre isso, vamos continuar aqui a escovação do cabelo. Vamos lá. Tchau. 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 Aqui se eu usar uma touquinha fica perfeito, não precisa nem de chapinha. E olha o brilho que esse cabelo ficou. Amei demais. E vocês gostaram? Eu não tô nem um pouco arrependida de ter comprado esse secador. Pra mim ele supre a minha necessidade de escovar o cabelo perfeitamente. E vocês o que acharam? Indico, viu? Se você tá pesquisando um secador, esse secador é maravilhoso. Ele é cacheado e rapidinho eu faço a escova com ele. Como vocês se viram aí, né? Uns 40 minutos eu consigo escovar o meu cabelo. Aí eu trouxe esse daqui pra mostrar pra vocês. Esse secador aqui, embora ele fale que seja mais potente do que esse, não é não. Mas esse daqui eu penso que é porque ele é voltado pra só secar o cabelo. Ele não tem um desempenho bom pra escovar um cabelo cacheado pra transformar ele em liso. Esse secador aqui, bonito, né? Ele é bom mesmo pra usar com difusor. Ele tem o difusor. Então o jato dele, o vento é muito forte, mas o calor dele não é tão intenso. Então esse daqui, se você quer fazer escova em cabelo, cacheado pra deixar liso, ele não vai ter um desempenho bom. Eu acredito que você não vai gostar. Você vai gostar muito desse secador se você apenas quiser secar o cabelo que já é liso ou se você quer usar nos seus cachos com difusor só pra secar. Aí sim, é uma maravilha. Muito bonito, muito leve também, muito confortável. Apaixonada nesse secador aqui vermelhinho, ó. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se eu deixei algo a desejar, faça alguma pergunta aqui nos comentários que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Se inscreva no canal, aqui eu trago o vídeo duas vezes na semana. Então pra não perder, já ative o sininho. Se você quiser deixar o like, pode deixar aqui dentro de já, eu já agradeço. E ó, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.